MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Olha, tudo vazio. Eu estou vazio. Vai! Vai! Olha! Olha o Alcatrán! Não! O Alcatrán é ele! Pronto, já está. Obrigado, amigo. Obrigado. Vês aqui que o Mauro Malto está a trabalhar? É, pá! É, pá! Toda a gente vai saber que a pessoa já está a variar. É, pá! Toda a gente vai saber que a pessoa já está a variar. A gente vai saber que, a gente vai ver da altura. Vai, pá! Vem, pá! A gente vai ver a gente viajar dentro de uma etapa deём. Vem, pá! Sei, eu sei que aqui ele vai ver? Vem, pá! Vem, pá! Vem, pá! Vem, pá! Vem, pá! O que é o Brasil? Vamos lá. 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 Vamos lá.